Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo da minha rotina e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre prioridades. Qual está sendo a tua prioridade? Vamos falar sobre isso? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, curte o vídeo se você gostar, compartilha com as amigas esse vídeo para ajudar outras mulheres e assim nós fazemos esse canal crescer muito e alcançar muitas mulheres. Definir prioridades pode parecer muito difícil quando você está presa no meio da agitação do dia a dia. É fácil se distrair com o que precisa ser feito em vez de se concentrar no panorama geral. No entanto, as ocupações do dia a dia não diminuem e se você não tomar cuidado, anos podem passar sem prioridades fora do comum. Sabe qual é a solução? Concentre-se em suas prioridades. O truque, porém, é descobrir quais são essas prioridades. Estou muito feliz em compartilhar com vocês a minha própria vida. Mas lembre-se, isso vem de uma esposa e mãe que segue a Cristo. E como uma crente, minha primeira prioridade sempre é o Senhor. Meu relacionamento com o Senhor está no centro de tudo. Tudo da minha vida, cada relacionamento, cada prioridade vem disso. Como esposa, minha segunda prioridade precisa ser meu marido. Pode ser tentador descartar meu marido como um adulto que sabe cuidar de si mesmo. E ele poderia. Mas qual é o sentido do casamento, então? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim, depois de criar Adão, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma ajudante adequada para ele. As mulheres foram criadas com um propósito, ajudar e completar os homens. Essa verdade pode não parecer tão popular hoje. Mas as esposas têm a bênção distinta de ajudar e completar seus maridos. Por isso, é importante lembrar de fazer um esforço e priorizar seu marido e seu casamento. Em vez de se envolver completamente nas coisas da vida, trabalho, casa, filhos. Como mãe, meu filho é minha terceira prioridade. Confiando a mim para amar, cuidar, criar. Bom, o meu já está criado e casado. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7, diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amém. 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 trabalho árduo. É fácil pensar que posso patinar e deixar que os relacionamentos cuidem de si mesmos, mas eles não fazem. Cada um precisa de um investimento de tempo e esforço. Depois de meus relacionamentos mais importantes, eu me encaixo em minhas outras prioridades, principalmente meu trabalho, casa e outros relacionamentos em torno deles. No coração de cada refúgio estão os relacionamentos. Sem relacionamentos prósperos, os lugares aconchegantes que chamamos de lá são apenas lugares confortáveis. Embora pareça ser difícil lembrar que as pessoas são uma prioridade maior do que cumprir nossas listas de tarefas, é importante fazer escolhas diárias que mostram isso. Música 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 Bom meninas, como vocês já sabem, que eu sempre escolho uma parte da minha casa para dar aquela caprichinha, aquela limpeza mais fechada, aquela limpeza mais profunda. E hoje é o dia da cozinha, eu vou organizar as minhas gavetas, que fazem um tempão que eu não organizo. Então eu comprei umas caixas organizadoras para organizar a minha gaveta de tapaués e de panos de prato. Música Aqui eu coloquei as tampinhas dentro da caixa organizadora, acho que assim fica mais organizado, não fica se espalhando dentro da gaveta. As de vidro eu guardo dentro do armário e tem algumas na geladeira com comida, mas olha como fica organizadinho assim. Música Na gaveta de pano de prato eu fiz a mesma coisa, eu peguei uma caixinha e eu enrolei os paninhos e vou colocar em pé dentro da caixa, porque essa gaveta é funda. Então eu estava colocando meus panos dobradinhos, um em cima do outro. Só que toda vez que eu ia tirar, eu sempre usava os de cima e quando eu ia escolher os de baixo, eu acabava desmontando e deixando meio que bagunçada a gaveta. Então para não ter erro, eu vou colocar assim em rolinhos, assim eu vejo todos e eu tiro o que eu quero e vou sempre usando todos, e não só os de cima. Acho que a visão aqui ficou bem melhor. Aqui do lado eu coloquei as minhas toalhas de mesa, tem os guardanapos, e dentro da caixinha ficou os paninhos de prato. Eu tenho mais também que está de molho, eu vou usando os meus paninhos e vou deixando de molho. Eu gostei do resultado, acho que ficou bem mais fácil e não vai ficar bagunçando, vai estar sempre organizado. Aqui é a minha gaveta, onde faz mais bagunça, que são esses utensílios, faca, ralador, conchas, colheres maiores, e elas vão se espalhando dentro da gaveta e daqui a pouco vira um caos. Então eu também uso essas caixinhas para colocar os menores e esses maiores eu deixo aqui. Tudo que é utensílios assim, eu deixo nessa gaveta. Aqui é a gaveta dos meus talheres, que eu uso no dia a dia. É tudo uma questão de organizar. Como matriarcas de nossa família e zeladoras de nosso lar, é vital lembrar que eles são nossos ministérios mais importantes nessa terra. Nunca seremos tão influentes em qualquer outro lugar como seremos em nosso lar e como esposas e mães. Essa verdade anda de mãos dadas com a importância do ensino e treinamento das mulheres descrito em Tito, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5, que diz assim, Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim, não me envergonharão a palavra de Deus. A grande questão para você é, quais são suas principais prioridades? Em vez de se distrair com todas as coisas que precisam ser feitas em sua vida diária, como você pode se concentrar no que é mais importante em sua vida? Depois de encontrar as respostas para essas perguntas, você pode começar a priorizar sua vida cotidiana e apreciar a mudança em sua perspectiva e propósito. Ore para que o Senhor revele uma resposta e que Ele lhe dê discernimento. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.